Tá empolgado, tô muito Lucas, tá empolgadinho? Demais, empolgado demais Então vamos lá gente, vocês tem um minuto Pra você, pra conseguir o máximo de bolinhas azuis E você, pra conseguir o máximo de bolinhas vermelhas, ok? Cadê a líder pra ajudar aqui? O líder pra ajudar aqui também Podem entrar na banheira, vamos lá Cada movimento é um clique Quando estiverem preparados, me avisem, ok? Ok? A arte de agora é valendo Um minuto, vamos! Vamos! Vermelha, hein, Emily? Vermelha! Nossa, ela limpiu a cara do sabão Duas! Vamos lá gente! Três! Tras gatas! Nossa! Vai, 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 vai jogando! Vai jogando, vai jogando! Vai, vai jogando! Olha a bombinha, cansado! Vamos gente! Aí ó! Aí! Vem! Aqui ó, meninas, meninas! Você foi maluco! Vai isso! Vai! Ali, ali, ó. Ali, Emily, na sua perna, Emily. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Podem ficar aí que a gente vai contar aqui as bolinhas. Vamos começar pelas da Emily, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze para as gatas. Tá, tem uma aqui que eu vi. É uma, então, uma. Vai, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Por uma bolinha, a vitória. Eu contei essa. Meu Deus. Calma. Deu empate. Deu empate. Estamos aqui embaixo. Estamos aqui embaixo. Calma. Vamos ser justos. Vamos fazer o seguinte. Mais trinta segundos para ver quem consegue mais. Deu empate, gente. Quatorze e quatorze. Vai, Emily. Quatorze e quatorze. Você consegue, Emily. Você consegue, Emily. Preparados? Atenção. Prepare-se. Trinta segundos para se empatar com a língua. Vai, 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 vai. É minha filha sobeira. Vai. Ali, 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 ali. Vai, desce, sobe, quebra, empina. Mostrando-se. Vai, Emily. Joga, Emily. Na mão dele, na mão dele. Dez, nove, oito, sete, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, três, um. Parou. Parou, parou. Nossa, Emily, você deu um jump e parecia um golfinho assim, ó. Levanta os dois. Vamos contar agora. Começando com os gatos. Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze para os gatos. Lembrando que isso é desempate, hein? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Quinze segundos agora. Quinze. Valendo. Valendo. Novo, vinte do verão. Na borda, na borda. Vai, Emily. Ela joga tudo. Vai, Emily, pega ali. Ó, garota. Cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Parou. Ela que jogou. Mas ela que jogou. Ela que jogou. Então joga pra dentro. Parou. Crianças, levantem cada um no seu canto. Cada um no seu canto. Vamos contar da Emily agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze novamente. Os gatos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vitória, Darcy. Parabéns, novinha. Tu ganhou troca do ano. Segura. 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 Gente, é muita confusão nesse palco. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. Toma, cara, e toma. É um novo hit do verão. Pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha. Tu que mata bom. Vai, desce, sobe, desce. Vamos continuar, gente.